O desaparecimento, com a notícia do desaparecimento de David Bowie. Para quase toda a gente foi um choque, se calhar não para a família e para os médicos e os mais chegados, mas para toda a outra gente do mundo da música. Um cancro do qual não se sabia que David Bowie padecia. Acabou por levar a melhora ao cabo de uma batalha de 17 meses. Mas, como sou por dizer, ontem à tarde, à hora de Macau, passavam cerca de 30 minutos das 3 da tarde aqui em Macau. E daqui a pouco já vão perceber porque a referência temporal a Macau é importante neste contexto e na conversa. Passavam-se aproximadamente 30, 35 minutos. E quando, do que eu vi, a BBC, tive um alerte no meu telefone móvel. Com uma notícia da BBC, abri e dizia apenas a três linhas. Mas eu daqui a pouco já vos digo, mais concretamente, que o David Bowie morreu. A notícia acaba de ser anunciada através de um filho. Esperamos avançar com mais como nós. E passado um pouco, começamos a ter as primeiras reações porque estávamos na rua. E agora é tudo mais fácil, não é? E já vamos ouvi-las daqui a pouco. Mas, primeiro, música. Nesta primeira hora que vamos dedicá-la. Esse enorme nome do mundo da música, David Bowie, vamos ler-lhe também, de uma carta escrita a um fã em 1967. Na verdade, 67. Está a fazer quase meia década. David Bowie tinha 69 anos e foi vitivado por um cancro. Space Oddity, a música que terá definitivamente mostrado David Bowie ao panorama da música internacional. E não só. Não só da música. Passam 14 minutos das 11, estão 16 graus. Tchau, tchau, tchau.